Quer aprender a deixar o vidro do box do seu banheiro limpinho e sem resíduo de sabonete? Então é só continuar assistindo o vídeo! Você vai precisar de um borrifador, uma xícara com água, bicarbonato de sódio, sabão em pó ou sabão líquido, álcool, vinagre e um recipiente para mistura. Coloque a água e uma colher de bicarbonato dentro do recipiente e misture bem. Coloque duas colheres de sabão em pó, coloque duas colheres de álcool, e uma xícara de vinagre. Espere a espuma baixar e misture bem. Agora é só colocar todo o produto dentro do borrifador. E olha só como o vidro desse box está sujo e com resíduo branco de sabonete. Agora vocês vão ver que aplicando esse produto ele vai ficar limpinho. E está aí o resultado final. E está aí o resultado final. Você também pode usar esse produto para aplicar em outros tipos de portas que sejam de vidro ou também janelas. E aí, gostou? Então já deixa o seu like aí pra mim. E se você é novo por aqui, é só se inscrever. Porque toda semana estou postando vídeos novos pra vocês. Beijos!